Essa prova de eliminação de hoje, você precisa fazer o quê? Coisa mais, 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 mais difícil, eu acho, pro Masterchef. Que coisa que dá mais medo pra vocês, que é... Confeitaria. Confeitaria. Ai, cara. Tem que fazer Masterchef sem confeitaria. Pô, todo mundo se ferra nessa prova. Ninguém sai felizão. O que que vocês vão fazer hoje? Tem que ter uma ideia? Macarrão? Poder ser. Uma boa ideia, mas já não pensou disso, não. Bank de Alaska? Ai, por favor, João Vitor. Hoje vou precisar fazer uma... Torta... De... Chocolata. Chocolata. Olha eu aqui outra vez. Oi, Ale. Que cara é essa, mulher? Ela tá com uma caseira chatoada. Que surpresa! Duas vezes na mesma temporada, primeira vez. Tudo bem. Ale Costa surge com seus dois metros e meio de altura, com uma torta. Eu quase saio do meu corpo. É um prêmio, duas vezes a Ale Costa, aqui neste programa, na mesma temporada. Agora, prova fácil, ele nunca traz. É. Ô, Fogaça, explica pra eles o que que é isso, vai. Vamos lá? Bom, pessoal, é uma torta mousse e o mais importante, a beleza dela tá na estrutura. Vocês vão ter que fazer quatro camadas. Tenham uma olhada aqui, ó. Tem uma escultura de chocolate, umas frutas, um acabamento. Embaixo tem uma massa, sucré ou sablé, aí vocês vão ter que desenvolver. É a única coisa pra você. O meu maior medo no Master Chef é mousse. E hoje, torta de mousse. Chocolate ao leite, chocolate branco e chocolate meio amargo. O desafio de vocês vai ser fazer essas quatro camadas. Tem três aqui de chocolate, mas tem uma base perfeita, com uma bela estrutura. Ok? Pra mim, a maior dificuldade dessa sobremesa hoje é que essas mousse estejam firmadas. Porque uma vai estar em cima da outra. Se a de baixo estiver muito mole, a de cima vai descer e vai virar uma gororoba só. É difícil, mas não é impossível. Impossível. Pra eles, né? Por favor. O importante nessa prova é vocês serem rápidos. Por quê? Porque é uma prova que vocês vão precisar de tempo de resfriamento pra conseguir fazer as camadas, dependendo da receita que vocês fizerem de mousse, que tem várias possibilidades. Eu acredito que vocês tenham alguma receita de mousse na manga, não. Você faz mousse com ovos, às vezes, né? Gema com açúcar, o chocolate com manteiga, a clara batida em neve com um pouquinho de açúcar. Pode fazer a partir de um creme inglês com chocolate, nata montada, gelatina em color é bom. Não muita, pra não ficar aquela torta gelatinosa, né? Eu acho que uma folha pra 250 gramas de peso, mais ou menos. E vocês vão ter que fazer três tipos de mousse. Mas eu aconselho vocês a usarem a base pra esses três tipos de mousse iguais. Vocês vão precisar fazer uma base, que é livre, tá? Pode ser uma sablé, uma sucré, pode ser uma base de um pão de ló. É isso. É uma base de massa e três camadas de mousse. Delicioso, cuidado com açúcar também, né, gente? Bom, gente, além dos chefes, o Ale Costa vai ficar com a gente nessa prova e vai experimentar no final. Qual a sua dica final pra eles? É muito importante entender que são vários tipos de chocolates, né? A cerejinha do bolo é essa decoração, que pode ser uma escultura de chocolate em cima. Não é algo que vai desclassificar ninguém, mas se vocês quiserem me deixar mais feliz, vocês façam alguma coisa em cima da torta. Com calma, né, Ale? Vamos com calma. Escultura de chocolate, deixa eu fazer só três camadas. Já é três camadas, mais a massa. Não precisa de escultura nenhuma, né, pessoal? Isso daí a gente faz em outra prova. O que é obrigatório? A base, qualquer uma que vocês queiram. As três camadas em três cores diferentes, porque são três chocolates diferentes. Isso é obrigatório. Três minutos de mercado e uma hora e quinze de prova. Ao final da minha regressiva, as tortas inteiras, aqui na bancada preta. Três, dois, um, para tudo! Para tudo! Como que você ainda não se inscreveu no canal do Masterchef no YouTube? Ah, faça-me o favor, corre lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Se inscreve, a gente merece!